André Gadelha, recentemente o senhor anunciou também o apoio para o Senado Federal. Até então se cogitava a possibilidade de André apoiar o candidato ao Senado, que faz parte inclusive da aliança na Paraíba do PT-MDB, que é Ricardo Coutinho. E André anunciou apoio a Efraim. O que foi que aconteceu que teve essa mudança? Olha Zé, eu fui um dos primeiros a conversar com o veneziano lá em novembro de 2021 e me apresentei como candidato do MDB e pedi para que o governador realmente me confirmasse que seria candidato. E ele me confirmou que seria candidato. Então todos, a maioria saíram do MDB, foram para outros partidos e eu continuei no MDB, que foi o meu partido toda a minha história. E quando se juntou ao PT e Ricardo se apresentou como candidato a senador, eu disse a veneziano que estaria na chapa, estaria junto com ele para onde ele fosse, para que caminho ele seguisse. Mas aí, com o caminhar da campanha, os meus amigos, os aliados de primeira ordem e a minha família não concordaram e a gente caminhar junto com o Ricardo. Por conta que quando o Ricardo foi governador, ele não fez o papel de gestor junto a mim, como eu estava como prefeito. Mas isso foi passado, isso foi esquecido, isso ficou para trás. A gente não pode fazer política olhando para o retrovisor. Mas as pessoas que me seguem, eles não aceitavam que a gente pudesse votar em Ricardo. Então, diante dos meus amigos e da minha família e do candidato a deputado federal, Leonardo Gadelha, que hoje vota em outro candidato a governo do estado, ele pediu pelo menos que nós pudéssemos votar num senador em comum. Então, eu voto na chapa de veneziano, mas o senador ser em comum acordo com Leonardo na cidade de Souza e na região. E a gente... Que é o deputado que você faz dobradinha. O deputado que eu faço dobradinha na maioria dos meus municípios. Nos municípios que eu sou votado aqui no Alto Sertão, a dobradinha com Leonardo Gadelha, que é meu primo. É um cara preparado, é um cara competente, é um cara honesto, é um cara íntegro, é um cara humilde. É um cara que vai fazer muito pelo Brasil quando chegar na Câmara Federal. Pode escrever isso. É um cara de boas ideias, de boa cabeça. Então, eu acho que a parceria com Souza nessa região agora é extremamente importante. Então, em um consenso, nós fomos votar em Efraim, mas também sem tirar os seus méritos. Efraim foi um grande deputado federal. Um cara atuante no Congresso, um cara que trabalhou muito, um cara que colocou emendas maiores, nunca mais vistas aqui na Paraíba, jamais vistas na Paraíba para a saúde, na construção do Hospital Metropolitano. Um cara que lutou muito no Congresso. Então, ele tem a juventude, tem uma bagagem, tem a coragem, tem o histórico do pai ter sido já senador e vice-presidente do Senado. Então, eu acredito, do primeiro secretário do Senado e primeira secretaria. Então, eu acho que tem uma bagagem que representará, nesse momento, o momento em que o país cobra honestidade, cobra o seu histórico de político. Efraim tem todo um histórico que, nesse momento, se encaixa bem ao projeto que o Brasil precisa. Houve algum desentendimento com o Ricardo Coutinho ou esse apoio foi trabalhado naturalmente dentro do grupo? Naturalmente. Eu acho que eu devia considerações ao governador veneziano. Na tomada de decisão, eu cheguei para a Vené e disse, Vené, está acontecendo isso, eu não tenho como ficar. Tem a pressão da minha família, tem a pressão dos meus amigos e tem a pressão de Leonardo para que nós tenhamos que apoiar Efraim. E tem o outro lado. O pai de Efraim, filho, é primo legítimo do meu sogro. Então, os pais deles eram praticamente irmãos, como se diz. Então, existe um laço familiar por parte da minha esposa. E por que nós fizemos política sempre separada? Porque quando eu casei com minha esposa Flaviana, a família do meu sogro me seguiu politicamente. Mas eles seguiam politicamente a família dos primos, de Efraim pai e depois Efraim filho. Mas agora vem fazendo campanha. Eu já estou há mais de 20 anos casados, então há mais de 20 anos que fazemos políticas separadas. E nos unimos em prol de uma grande união para ajudar a Paraíba e o Brasil.